Pronto, vaqueiro Álvia? Tu vai ficar em que aí? Dinossauro. Dinossauro? Não, eu vou ficar de boi. Tu gosta de dinossauro ou de boi Álvia? De boi. Qual escolhe os bois aí? Cadê o cavalo? Cavalo? Esqueceu o cavalo em casa? Esqueci. Vamos embora. Cadê o boi aí? Cadê a vaca? Cadê a vaca? Esqueceu o tolo. É o tolo? Esqueceu a vaca. Esqueceu outro dinossauro. Esqueceu o dinossauro. É, né? Como é que vai ser a brincadeira aí, vaqueiro? É no mato. Ele vai comer mato, é? Ele vai comer mato. Ele vai comer mato. Mas o boi e o dinossauro junto, Adrien? Hã? O boi e o dinossauro junto? É. Deixa eu comer mato. Vai mato. Bora. Bota o boi. Bota o boi no mato. Bota o boi no mato. Hã? Bota o boi no mato. Preparar a brincadeirinha. Vai. 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 Eu vou pegar o outro boi. É? O boi é o dinossauro. Eles estão correndo lá o boi, Adrien. Encostou o vaqueiro. Foi, foi, bato. Foi, foi, bato. Foi, foi, bato. Passa pelo meio da estrada. Ih, cai um coco ali lá em cima do lado. Não, filha, viu, Adrien? Hã? Caiu um coco ali. E aí vem o vaqueiro Joiuadri representando a fazenda. A fazenda Sovão. Vai entrando na mata. Cadê o Tiga, vaqueiro? Vai entrando no seu cavalo. Cadê o teu cavalo, Adrien? Hã? Cadê o teu cavalo? Hã? Cadê o teu cavalo? Está entrando. Eu estou em sala ou dinossauro? É? Hã? Derrubou o boi. Derrubou o boi. Quer dizer que é o vaqueirão, é? Hã? Hã? Tu gosta de brincar de cavalo ou de dinossauro? Dinossauro, de boi. Mas quem gosta de brincar de dinossauro? É o braim. Braim, tu gosta de brincar de? De boi, cavalo e... E tudo de dinossauro. O boi come o quê? É... É... Hã? Come uma planta. Que tipo de planta? É um... Dessa. É? Ele come palha? Come palha. Capim. Capim. Drama. E o dinossauro come o quê? É... Hã? Flora e carne. Flora e carne. Carne, é? É. Deixa os botos dinossauros aí em pé, bota. Vou pegar outro cavalo. Esse leão vai comer a vaca. Isso é lindo. Eu sou um dinossauro que vou comer esses outros animais. Vai lá. Brinca aí. Brinca aí com o teu aí. Brinca. Cadê o boi? Eu sou um dinossauro e vou entrar nesse mato. Vou caçar comida. Minha nossa. Achei um leão. Será que ele é feroz? Será que ele tá morto? Ele tá vivo. Vamos ter que lutar. Será que eu vou conseguir vencer ele? Vê se ele é muito forte. Ah, eu tenho que viver logo. Tenho que viver. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que comer carne. Vou ter que fugir desse leão feroz. Vou ter que fugir. Vou ter que encontrar comida pra eu. comer. Vou sair e é meu caminhão por aqui. Não sai salhão. Salhão feroz. Ele tá querendo me pegar. Eu tenho que fugir desse limão. Ele é carnívoro. É muito forte. Tenho que fugir dele. Vou ter que fugir. Tenho que encontrar o caminhão. Eu vou encontrar carne. na minha vaquinha gostosa. Eu tenho que me alimentar pra eu ficar forte. Eu tenho que fugir por aqui. Esse leão não desiste. Eu vou ter que matar ele. Esse leão mudou o feroz. Me solta, leão feroz. Me solta, leão. Eu vou te comer mais vaquinha. Vou pegar o boi. Olha bem que ele saiu. Ele vai comer boi. Eu vou ter que fugir. Aqui pela maca. Eu vou ter que fugir. Pra rua. Ele não desiste. Do lugar. Vou comer a vaquinha de novo. Muito bem. Vou colocar pra minha casa. Me esconder aqui. Eu escondi aqui. O leão me pegar. Vou pela rua. Não me pega. Não me pega. Não me pega. Dinossauro. Não me pega. Eu não morro. Eu vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou dar a vaquinha. Para casa. Vou pegar a guleta Pegou o boi Pegou o boi O boi saiu Pela rua Ele ainda está pegando pela rua Eu vou pegar Ele está chegando Ele está chegando Ele está chegando você roubou? você roubou? vou pegar esse cachorro eu 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 vou dar uma forninha para vocês papai dê um joinha dê um joinha e vai para o vídeo